Olá, tudo bem? Eu acho que vocês já me conhecem, mas se não eu vou me apresentar. Eu sou a Dani Fritz, eu sou bolsista do Colei e hoje eu tô trazendo uma história pra vocês que se chama A Galinha Margarete, de Renato Vieira Júnior, com ilustração de Caio Ogão. E aí, vamos lá? Margarete é uma galinha muito doida e sapeca, quando acorda de manhã, pra melhorar o seu pafinho, bica uma folhinha de hortelã que ela encontra no caminho. Depois sai correndo atrás dos pintinhos, que ela nem sabe se são os delas, deixando todos juntinhos, comendo felizes na tigela. E sai ciscando pelo terreiro, bem depressa e apressada, procurando minhocas e inseto, que ela come sem tempero. Quando o galo as doze canta, avisando o meio-dia, Margarete se espanta, depois sai dançando na folia. De tardinha, ela recolhe a pintalhada no quintal, depois belisca até o bode, só pra lembrar que é a tal. Vai dormir logo bem cedo, junto das suas amigas, depois de cacarejar bastante, e dar um bocejo, uma coçadinha nas peninhas da sua barriga. E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares, compartilhar com aquelas pessoas que você não é muito fã. Porque assim vocês vão estar ajudando o canal a levar mais histórias cada vez pra outros lugares, pra que outras pessoas possam estar vendo, possam estar ouvindo. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo, clique em se inscrever, acione o sininho, porque de segunda a sexta tem conteúdo de qualidade pra vocês. Tem desenho passo a passo, tem poesia, tem contação de história. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Até a próxima. Beijinhos e bye bye.